Semana de lua nova e muitas coisas acontecendo agora, mais para o final de semana. Vamos ver como é que isso vai influenciar você na sua vida. Olá pessoal, chegamos a mais uma quinta-feira de dica para cada signo. E nessa semana a gente teve a lua nova que continua nos influenciando até chegar a lua crescente. Mas também a gente vai ter sol em oposição a Plutão. E no final de semana exatamente, a Vênus, que é doce, prazerosa, vai ficar retrógrada. Tudo isso vai influenciar você e sabendo seu signo ajuda muito. Antes de começar, já vai deixando o like porque o conteúdo é maravilhoso. Vamos começar sempre por Ares. Essa lua nova e o sol que continua ali em câncer vão mexer muito com a sua casa, com o seu lar ou as pessoas que moram com você. Talvez até familiares de origem, aonde você morava quando era criança. Todas essas relações pedindo muita atenção. E isso vai cobrar um pouco a sua vida no mundo lá fora. Talvez a vida profissional ou na troca com os amigos fique um pouco à deriva porque é hora de você trazer esse acolhimento, essa concentração no lar. E agora a Vênus vai ficar retrógrada bem no final de semana. E isso na sua vida vai mexer com a sua criatividade. Dê uma olhadinha, uma revisada, como é que você tem lidado com o seu lado criativo, com a sua liberdade. Se tá demais, é hora de acalmar. Se você tem tido pouco tempo pra exercitar a sua criatividade e se soltar, tá na hora de brincar mais. Quem sabe até na proximidade com crianças, você faça essa revisão e aproveite muito mais. Para touro ou ascendente em touro, o sol está passando na sua área de comunicação. Troca com os irmãos ou com qualquer pessoa que te traga novas ideias, muita informação, talvez negociações. Mas o Plutão, que tá lá do outro lado em oposição, vai lembrar você o quanto é importante você ter as suas convicções e verdades. Mas, às vezes, escutando os outros, se abrindo pra novas ideias, a gente faz uma revisão do que é a nossa ideia. E Vênus, bem no final de semana, fica retrógrado pra você, mexendo muito com o seu lar e com as questões familiares. Pode ser um momento de reavaliar ou voltar atrás em alguns envolvimentos com pessoas da família, valores, a importância de algumas pessoas que moram ali com você ou que fizeram parte da sua casa de origem. Dê espaço pra isso. Para gêmeos ou ascendente em gêmeos, essa lua nova e o sol que continua ali em câncer vão fazer com que você olhe mais seriamente para o seu dinheiro, para os seus bens em geral. Talvez você seja muito apegado ou, o contrário, totalmente desencanado de cuidar, de preservar, de multiplicar aquilo que já conquistou. Valores materiais representam muitas vezes aquilo que a gente também é. E em certos momentos, a gente esquece que tem o poder de escolher aquilo que é valor pra mim e fica muito envolvido no valor que os outros acham que eu tenho que ter ou até mesmo eu fico na espera de que os outros me ajudem a fazer essa conquista. E também teremos a Vênus, que ficará retrógrada bem nesse final de semana. Pra você, vai mexer muito com as suas conversas e a relação com seus irmãos, caso você os tenha. Pode ser um momento de voltar atrás pra olhar ou ter que fazer alguma conversa, reavaliar alguma negociação que já foi feita e dar um passinho pra trás. Mas tudo pro seu bem. Para câncer ou ascendente em câncer, o sol passando em câncer e essa lua nova que continua influenciando, tá fazendo com que você lembre do seu próprio brilho, da sua autoestima, daquilo que você merece de amor, de carinho dos outros e de você com você mesmo. Mas não é por isso que você vai esquecer de dar valor e espaço pra que os seus parceiros, aqueles tete a tete, sócios ou parceiro amoroso, também tenham um espaço na sua vida, mas sem fazer sombra em você. E a Vênus, que fica retrógrada nesse final de semana, pra você vai mexer muito com os bens e valores. É hora de você dar um passinho pra trás, não é um período bom pra negociações, pra mexer muito com compras, vendas de grandes volumes. E reavalie algumas outras questões que foram talvez resolvidas não da melhor maneira. Para leão ou ascendente em leão, essa lua nova e o sol que continua em câncer, mexem muito com o seu olhar mais profundo de si mesmo. Tá na hora de você se escutar um pouco mais, esquece o mundo lá fora e observe aquilo que o seu coração te diz. Medite, faça terapia, converse com as pessoas e reconheça esse mundo interior. Mas mesmo assim, a demanda do mundo lá fora, o dia a dia, vai tá puxado. Quanto mais você se escuta e se respeita, garante a saúde mental e física também. E a Vênus, que começa um movimento retrógrado nesse final de semana, vai mexer muito com a sua presença e autoestima. Realmente é um momento importante de você olhar pro seu corpo, pra sua alimentação e escutar os sinais. Mas também de olhar o quanto você faz um esforço danado pra chamar atenção, pra ter brilho. E às vezes o brilho maior é quando a gente se cuida. Para virgem ou ascendente em virgem, essa lua nova em câncer e o sol que continua te influenciando em câncer, vai mexer muito com as suas relações coletivas. Pode ser grupo de amigos, trabalho em grupo, estudos, até mesmo ajudas para grupos necessitados. Tudo isso muito forte. Mas não esqueça que você, mesmo envolvido tanto nos grupos, precisa de um tempo individual pra você. Pra se divertir, pra tirar o relógio e fazer tudo sem limites, só curtição. E a Vênus, que vai ficar retrógrada bem nesse final de semana, ainda reforça a importância que você tem que dar pra estar com você mesmo. Você se cuida? Você escuta aquilo que você realmente quer? Você acredita? Então, dê um tempo, um silêncio pra se escutar e perceber o que o seu corpo e a sua mente mais genuinamente te dizem. Para Libra e ascendente em Libra, a lua nova que continua influenciando e o sol ainda lá em câncer, vão atuar muito na sua visibilidade, principalmente profissional. Invista em bons contatos que te abram novos caminhos profissionais, apareça. E quem sabe, até mesmo dentro de um escritório, você pode mostrar o valor que tem, aquilo que coube a você fazer, ter uma ideia. Mas tudo isso não tá tão fácil assim, porque questões na família, questões dentro do lar, também vão pedir sua atenção. Ok, cuide dos amores em casa, mas não esqueça dessa visibilidade que tá aberta pra você. E a Vênus, que fica retrógrada agora no final de semana, vai fazer com que você reveja grupos de amigos, grupos que você fazia parte. Alguns relacionamentos coletivos talvez estejam acabando agora, e pode ser o contrário. Pessoas e grupos que você não via há muito tempo e relembra a importância que tem pra perto deles. Para escorpião ou ascendente em escorpião, essa lua nova e o sol que continua em câncer, estão fazendo com que você pense mais em objetivos de médio e longo prazo. O que você realmente acha bom, verdadeiro pra sua vida, e você tá seguindo a estrada que vai te levar lá, também pode ser um ótimo momento pra contato com outros países, outras línguas, outras culturas, mesmo estando dentro de casa. Tudo isso abre mais a sua cabeça pra enxergar e relativizar as suas verdades e reencontrar aqueles valores intrínsecos que te fazem feliz. Mas não vai ser muito fácil, porque muita conversa, muitas novidades, conhecer novos assuntos, toda hora te desviam de você tá mais antenado pra essa meta que você quer atingir com você mesmo. E a Vênus, que fica retrógrada agora no final de semana em Leão, vai mexer muito com a sua visibilidade e prestígio, principalmente profissionais. Pode ser um momento importante de reavaliar como é que você vem se mostrando, como é que as pessoas vêm validando aquilo que você tanto se esforça pra fazer. Também pode ser um momento importante de voltar atrás em algumas negociações profissionais ou até em atividades. Fique atento por esse mês. Para sagitário ou ascendente em sagitário, a lua nova em câncer, o sol que permanece em câncer, vai mexer muito com a sua confiança na vida, confiança no destino e nos sinais que aparecem, é só a gente escutar. Talvez até pessoas físicas concretas que estejam aí pra te dar uma força, um apoio, um suporte. Toda essa força do universo que vai te levando pra novos rumos que vêm de fora, não vai diminuir de jeito nenhum o valor e controle que você pode ter da própria vida, dos próprios interesses e das escolhas. Você escuta e acata na medida que cabe pra você. E a Vênus, que fica retrógrada bem nesse final de semana em Leão, vai mexer muito com viagens na sua vida. Talvez não seja muito bom fazer viagens muito novas e experimentais, mas rever algum lugar, voltar a pensar em organizar alguma outra viagem pode ser ótimo. Também pode ser um momento especial pra mudar a rota da sua vida, das suas escolhas, das suas crenças espirituais e psicológicas da vida. Para Capricórnio ou Ascendente em Capricórnio, essa lua nova em câncer e o sol que permanece nos influenciando em câncer, vai mexer muito com as suas parcerias. Podem ser as pessoas com quem você trabalha, se você tem clientes, pacientes, mas principalmente sócios profissionais e amoroso também. Não vai ser muito fácil dar todo esse espaço para esses parceiros, porque você se leva muito a sério. Ok, se respeite, tem espaço para suas ideias responsáveis, mas é a hora de curtir um pouco mais. E a Vênus, que fica retrógrada bem nesse final de semana no signo de Leão, Para você, vai te lembrar de uma cautela de gastos excessivos. Não é hora por todo esse mês para muitos gastos. Também não contar muito com ajudas externas para qualquer tipo de situação, seja material ou emocional. Você dá conta de si mesmo e pode trocar com o outro com mais soltura e liberdade. Para aquário e ascendente em aquário, essa lua nova em câncer e o sol que continua em câncer mexem muito com o seu cotidiano. É hora de botar o pé no chão, ter muita disciplina, se organizar. Você pode ter uma demanda tremenda de trabalho, mas é importante que essa organização inclua disciplina na saúde, porque senão pode ser cobrado uma estafa, um cansaço, uma energia que baixa e não é bom. E Vênus, que vai ficar retrógrada no signo de Leão bem nesse final de semana, vai lembrar você das relações em parceria. Podem ser sócios profissionais, mas amorosos também. Talvez histórias do passado que você venha visitar novamente, realmente encontrar essas pessoas ou reavaliar como é que tudo isso aconteceu e o que isso pode te ajudar nas relações atuais da sua vida. Para peixes ou ascendente em peixes, a lua nova em câncer e o sol que permanece influenciando nesse signo de câncer lembram você da importância de ter tempo para curtir, divertir-se, para ter criatividade. A gente precisa desse ócio criativo, brincando, dançando, namorando ou até curtindo crianças que lembram a gente toda essa energia. Mas não é tão fácil, porque os grupos aos quais você pertence vão estranhar e cobrar que você esteja lá, presente, correspondendo ao que eles imaginam. Deixa pra lá, vai no seu tempo, tenha tempo para se divertir. E a Vênus, que fica retrógrada bem nesse final de semana, pra você vai mexer um tanto com a sua saúde e disciplina. Tá na hora de reavaliar como é que você vem se alimentando, dormindo, tem feito ginástica, tem se cuidado, respirado, quem sabe meditar. Tudo isso é muito importante que você reavalie, volte atrás alguns passinhos, se for importante, e também na ordem do seu trabalho. Tudo pra dar conta.